Música Bom, nossa cidade é Esmeraldina e o marco que a gente encontrou nela foi a disponibilidade de diversos ambientes por lugares diferentes. É, Esmeraldina é uma cidade aquática e por ela existem vários caminhos, tanto altos quanto baixos, por rios, mares. E todas as pessoas têm o direito e a diversão de percorrer vários caminhos sem se entediar. Até por isso a gente usou essas cores para poder promover uma alegria maior, não deixar nada parado, nada tedioso. E na cidade, ela se chama de cidade das trocas. A maneira que a gente encontrou de realizar essas trocas foi a partir de troca de pensamento, troca de ideia, troca de caminhos. É por isso que a gente colocou cartazes onde as pessoas pudessem dizer o que estavam sentindo e as outras pudessem ver. E trocar esse momento assim de sentimento e a gente fez uma caixinha onde tem pensamentos já escritos e a pessoa vai ler um e volta e deixa outro. Aí acontece uma troca. Bom, assim, a ideia principal da gente fazer o labirinto, como já foi falado, foi a questão de ser uma cidade que tem diversos caminhos. A gente resolveu usar esse material, o TNT, por ser leve, por ter variedade de cores. A gente resolveu usar esse material, o TNT, por ser leve, por ter variedade de cores. A gente resolveu usar esse material, o TNT, por ser leve, por ter variedade de cores. A gente resolveu usar esse material, o TNT, por ser leve, por ter variedade de cores. Sa vibe, por ter variedade de cores. O que você perdeu Amém. Amém.